A gente começa o Balanço Geral falando de violência contra a mulher. Uma adolescente de 15 anos foi morta pelo ex-namorado, isso foi em Araçuaí. O crime aconteceu no bairro Nova Esperança. Segundo a polícia, ela morava com a mãe e ia sempre visitar a avó no bairro onde foi morta. O Fantônia Pesso tá chegando pra contar esse crime já pesado na sexta-feira, né Fantônia? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomézio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomézio, uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar de Araçuaí prendeu em flagrante, há poucos instantes, o homem suspeito de ter matado a ex-companheira dele. O cidadão tem 25 anos, esse crime aconteceu no bairro Nova Esperança, em Araçuaí, na manhã de hoje. Segundo informações, a vítima, uma adolescente de 15 anos, ela nasceu no ano de 2007, por isso tem 15 anos, ela foi até a creche levar o filho, acompanhado da amiga dela de 21 anos. Quando retornou, o cidadão, o suspeito, estava em uma bicicleta, armado com uma barra de ferro, ele já atacou a adolescente com vários golpes, que infelizmente morreu no local. Teve morte instantânea, Nicomézio. Em seguida, esse cidadão fugiu e a polícia começou imediatamente, a Polícia Militar deslocou todo o efetivo disponível para o bairro, cercaram a casa desse cidadão até conseguir as informações, que começou aí também com o reforço das equipes da Polícia Civil. O delegado Ciro Routão deixou o seu gabinete, foi para a rua, com todo o efetivo disponível para localizar o suspeito por esse crime. E o histórico? Bom, essa adolescente, ela tinha um filho com o suspeito. E insatisfeito com o fim do relacionamento, ele passou a proferir ameaças contra ela. Razão pela qual a mãe dessa adolescente conseguiu que ela fosse morar em São Paulo, passar um tempo em São Paulo até que a situação se acalmasse, até que o cidadão respeitasse a medida protetiva que existia contra essa adolescente, Nicomézio. Existia uma medida protetiva, Araçuaí tem um programa de recuperação de pessoas nessa circunstância que interrompem o relacionamento e continuam agressivos. Esse programa foi instituído pela Justiça e mesmo assim o cidadão atropelou tudo isso. E aí ele sempre dizia que se a adolescente não fosse dele, não seria de mais ninguém. E em segunda informações, na manhã de hoje, ele tirou a vida dessa adolescente. Infelizmente, esse cidadão cumpriu a promessa dele. Esse histórico é comum nos casos de violência contra a mulher. Ele fugiu, mas foi preso próximo a Itinga. Veja bem o esforço que as equipes da polícia fizeram. Próximo a Itinga ele foi preso, já está sendo ouvido nesse momento na delegacia, com um reforço na segurança em torno da delegacia, para que a polícia possa ouvir esse cidadão. E aí, Nicomézio, mais uma história, mais um capítulo de violência contra a mulher, de cidadão que não respeita a lei. E a gente poderia ficar aqui a tarde toda a falar a respeito dessa situação. Mas vamos deixar que a Justiça e as autoridades o façam. A gente ficar a tarde toda falando, a gente vai comover quem está em casa. Só isso, Fui Antônio. Porque parece que a violência não tem fim, né? Parece que o fim da violência não depende do comentário da gente. Senão a gente ficava dois anos aqui fazendo comentário, né? É, às vezes a pessoa encontra com a gente na rua, eu fico olhando de cara virado, porque não gosto de algumas coisas que a gente fala. Tem muita coisa errada nesse processo todo, né? 15 anos, quer dizer, é um problema sério que envolve família. A gente já lamenta muito um adolescente de 15 anos já ser mãe, né? Apesar de que ser mãe e ser pai é uma benção, mas não com 15 anos. 15 anos você tem que estar estudando, preparando o futuro. Quer dizer, e aí para se precaver disso aí, que já estava como certo, que era a morte dela, a família manda para São Paulo. Quer dizer, tem que tirar a pessoa da cidade onde mora para não ser morta. No final das contas, a pessoa acha assim, acho que já está tudo normal agora. E tinha uma medida protetiva em desfavor desse que é apontado aí, né? Como autor dessa execução, e foi uma execução, né? Meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil. Pode esperar aí, ó. Três qualificadoras, sem contar do feminicídio, né? Vai dar quatro qualificadoras aí. Matou com barra de ferro, Lamonier. É. E olha como é uma morte cruel. Uma morte cruel, que vai dando pancada na pessoa, pancada, pancada, até a pessoa suspirar e já não ter mais vida. Em plena luz do dia, lá. Vou levar a criança na escola, quando volta, acontece isso aí. Mamãe do filho dele. É mamãe do filho do executor. Olha lá, 15 aninhos, lançada no chão lá, ó. Com lençol tampando lá. É. Que execução cruel, né, gente? Tem muita coisa errada nisso aí. Muita coisa errada. É. Conselho, se fosse bom, a gente tinha que vender, né? Talvez, você que está assistindo o Balanço Geral, que tem 15 anos, seu pai deve estar te dando uma olhada aí, de rabo de olho, assim, ó. Viu? O que está acontecendo? Não obedece? É triste. Muito triste. Obrigado ao Fantônio Pesso, daqui a pouco ele está de volta.